E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje eu vou falar sobre as cartas eternas do Pokémon TCG. É um jogo com mais de 25 anos e sai em coleções a cada 3 meses, são muitas cartas, muitas novidades. E tem os famosos formatos, que normalmente nas competições você só pode usar as cartas mais recentes, dos 3 últimos anos, formato padrão, formato expandido. Mas diante de toda essa história, mesmo assim, tem cartas que nunca deixaram de jogar e sempre estiveram presentes no formato. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente continuar, por favor, coloque o seu like, não esquece de se inscrever nesse canal também e mandar esse vídeo se você acha que ele vai ser interessante pra outra pessoa também que tá jogando Pokémon TCG há muito tempo. Não importa, esse vídeo é atemporal. Qualquer pessoa que já jogou Pokémon TCG conhece todas as cartas que a gente vai falar nesse vídeo. Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição. Acesse agora a ligapokémon.com.br. A primeira delas é o Energy Surge. Começou também lá no Base 7, né? A gente vai ter as coisinhas ali também fóssil, né? Primeira edição, as coisinhas, a arte. Inclusive uma arte muito bonita dessa carta. E a gente sempre teve coisas a mais. O problema é, o lugar que ela guarda. Ela é uma carta que procura no seu baralho, pula uma energia básica e coloca na sua mão. Por que usar essa carta? E por que essa carta está sempre dentro de todos os formatos? Basicamente, é uma forma de você filtrar o seu baralho, deixando menos cartas. É muito melhor você jogar com menos cartas, porque você vai ter acesso às cartas que você tanto quer no momento exato, o mais rápido possível. Então, ao invés de colocar duas energias, se você colocar uma energia e uma busca de energia, quando você usar a busca de energia, você busca a energia e pronto, tirou dois espaços e resolveu o seu um problema. Mas tem algumas cartas, que por exemplo, ela é uma carta treinadora. Tem cartas que buscam energia. Tem cartas que buscam carta treinador. E aí você pega essa carta treinador e busca a energia. Então você faz uma busca dupla, né? Você terceiriza esse serviço. Vou dar um exemplo da Irida, que está aí no formato. A Irida buscaria um item, com o item você pega o item que busca energia. Ela não busca energia, mas se você tem esses slots, vão acontecendo. E é uma carta que, assim, às vezes ela chega com uma pegada mais competitiva, no mais ela vai sendo ignorada. Tivemos várias e várias e várias e várias artes aí sobre essa carta. Então, é isso. A primeira delas, que é uma carta eterna do Pokémon do CG, é o Energy Surge. A próxima carta é o Energy Switch, que é a substituição de energia. Também a gente está aqui numa mecânica básica do jogo. Podemos colocar uma energia por turno. Eu não quero perder a energia do turno, então eu vou buscar a energia do turno. Aqui não, aqui eu coloquei errado. Então eu preciso mudar, fazer uma mudança. Você troca uma energia básica para outro Pokémon. Também já tivemos várias artes, porque é uma carta que sempre esteve presente no formato. Essa daí, na minha opinião, joga muito bem competitivo. Porque até a gente tem algumas coisas que acontecem com determinados Pokémon. Vamos supor que vai ter uma aceleração de energia, que é no Pokémon que está no banco. Aí você quer mandar essa energia para o Pokémon que está ativo. O que você faz? Substituição de energia. Então assim, às vezes não é no alvo que você quer, mas você consegue fazer aquele problema. E aí você só move esse problema, né? Transfere e transforma ele numa solução. O Energy Switch está aí, como o Staple sempre jogou. Essa daí é uma carta bem bala. A terceira carta é a Poção. Claro, né? Potion. Desde ali do base 7 também, simplesmente cura dano. Opa, não teve nocaute? Tem dano? Como é que funcionam esses marcadores de dano? Pontos de saúde, pontos de vida, quanto falta? O dano fica fixo, né? No Pokémon. Não cura igual no Magic the Getter. Então é uma carta que ensina um pouco das regras do jogo, desde os primórdios. E sempre esteve presente. Nunca jogou nada. Não lembro disso estar jogando assim de uma forma específica. Mas está ali, exemplificando a cura, mostrando. A gente já teve várias variações. Essas sim vão mudando no formato, né? A gente tem curas melhores, como a Super Potion. A gente tem Max Potion, Charyl, Acerola. Mas assim, a Potion mesmo nunca jogou muito bem, mas ela sempre esteve entre nós. Também tem várias artes aí, pra você ver uma das cartas eternas. A outra carta eterna que a gente tem é a Pokébola. Famosinha aí, né? Pokéball. Essa aí veio desde o Jungle, se não me engano. Ali no Base 7 também a gente tinha... Mas a gente teve a arte também dessa era Wizards. Sempre. É isso. Joga uma moeda já ensinando o que o Pokémon TCG vai ser. Joga uma moeda pra fazer alguma coisa. No caso, ela tem um efeito bem roubado. Dentro da lore, né? Da história do mundo Pokémon. Ela busca um Pokémon, o que é muito justo. Só que ela pode não buscar nada. Ou seja, será que é aquela captura? A forma de falhar da Pokébola, né? Você jogou, capturou. Ou você jogou, e o Pokémon abriu a Pokébola, você perdeu. E a Pokémon tentou definir esse efeito, né? Essa aleatoriedade através da moeda. Então, a Pokébola nunca foi uma carta que jogou muito bem, não, dentro do jogo. É sempre melhor as outras Pokébolas. Porque elas normalmente te dão um alvo mais fácil, né? Então, assim, não é jogar moeda. Você olha as sete primeiras cartas, como a Great Ball, e escolhe um Pokémon. Ok? A gente tem outras coisas, né? A Ultra Ball, que pega definitivamente o Pokémon que você quer. Mas você tem que descartar cartas. Aqui não, aqui seria de graça, né? E cada formato tem as suas bolas específicas. Agora a gente teve a volta da bola Ninho, tá jogando bem. A gente já teve o Level Ball jogando bem. A bola rápida, que tava antes também. Mas era só pra básicos. Então, assim, faz parte do formato. Não tem como jogar Pokémon sem essas Pokébolas pra cima e pra baixo. Mas a clássica, clássica, carta Eterna, que tá sempre entre nós, é a cartinha da Pokébola. Inclusive, teve uma versão dela, douradona, bonita aí, na coleção Celebrações, né? De aniversário de 25 anos, que ficou aí pra marcar um pouco dessa história. A quinta carta Eterna no Pokémon TCG é o Doce Raro. Ela, entre aspas, começou não acontecendo desse jeito, tá? Porque nas primeiras coleções, ela chamava de Criador Pokémon. Eles estavam ainda interpretando como isso daí ia funcionar. Mas, basicamente, é uma aceleração. O Doce Raro no jogo sobe o nível do Pokémon e só acelera você a evoluí-los. E aqui, no Pokémon TCG, não é muito diferente. Você vai pegar um básico e vai evoluir direto pra um estágio 2. Tio Sam, não entendi nada. Basicamente, o Pikachu evolui pro Raichu, certo? Isso daí é uma evolução direta. Agora, tem outros Pokémons que têm duas evoluções. Então, vamos pegar um Squirtle, que evolui pro Blastoise. Não, Squirtle evolui pro War Tuttle, War Tuttle evolui pro Blastoise. Com o Doce Raro, dentro do card game, a gente consegue fazer isso. O que dá muita dinâmica pro card game. Essa, sim, talvez seja a mais forte aqui dentro dos competitivos. Porque a gente vai ter algumas situações que as cartas do estágio 2 são boas, mas elas não podem ser lentas suficientes pra chegar com, né, dois turnos. Tá acontecendo muito, por exemplo, nesse momento com o Gardevoir, X, né? A gente tá tendo Charizard X, que são Charmanders, que pulam direto pra Charizard X, graças ao Doce Raro. Que vai ser também o mesmo caso aí do Routes, né? Pulando direto pra uma Gardevoir através do Doce Raro. Sempre no formato diversas artes também, uma outra carta é eterna. Se você tiver dourado, tiver artes especiais, guarda, porque dificilmente isso vai sair da jogatina nossa. E a sexta e última carta dessas clássicas, 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 é a substituição. Pokémon, tem um Pokémon que tá batalhando, é o Pokémon ativo. E tem outros Pokémon que tão no banco. Se você quiser trocar esses Pokémon, como você faz? Tem um recuo na carta? Tem, mas tem uma regra que fala que você só pode recuar uma vez por turno. Como eu burlo isso? Como eu faço pra fazer, né, um rodízio de Pokémon? Quero que eles vão pra frente, façam algo. Entre outro na frente, faça algo. Entre outro na frente. A substituição é a mais clássica de todas. O efeito dela é curto, né? Troque o Pokémon ativo por um Pokémon no banco. Ela também tem várias artes. Já teve dourada, já teve dourada com arte estendida, carta promocional de evento e tudo mais. Substituição fica sendo aí a nossa última cartinha dessas Legacy total. E aí? Você entende basicamente dessas coisas de formato de Pokémon? Lembrou de alguma dessas artes? Já passou por elas? Tem alguma na sua cabeça que você lembra aí que também participou de uma grande parte da história do Pokémon TCG? Coloca aí nos comentários. Esse foi o nosso vídeo das cartas eternas que a gente tem dentro do Pokémon TCG. Clássicas, clássicas, clássicas que sempre estiveram dentro do formato. Seja qual época você jogou, essas cartas estavam aí na sua mão. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Obrigado pelo seu tempo aí, né, que você gastou durante ele. Se você achou esse vídeo legal, nostálgico, manda ele pra algum amigo seu. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Profit dos Brothers pra encerrar. Valeu demais! Peace! Woo! e o e o